Olá, tudo bem? Se você parou aqui nesse vídeo é porque está buscando mais informações sobre esse tratamento para diabetes que está aqui no título do vídeo, tá? Então, eu vou te passar muitos detalhes e informações importantes antes de você aí comprar e começar a realizar o seu tratamento e também alguns alertas, tá? Então, fica até o final. Já de início eu te informo que para você adquirir esse tratamento e realizar ele é somente vendido nesse site oficial que eu vou deixar para você aqui abaixo na descrição do vídeo e é fixado no primeiro comentário. Eu te passo isso porque devido à procura por esse tratamento, tem casos aí de fraude de site ou até mesmo oferecendo ele em Shopee, Mercado Livre, Amazon. Então, muito cuidado que se você encontrar ele por lá, trata-se de um produto falso, tá? Porque ele é somente vendido, comercializado nesse site que eu te passo aqui abaixo. Então, dado o recado, vamos começar então a falar um pouco mais sobre esse tratamento. Ele é bom, vale a pena, de fato vai funcionar, é seguro? Sim, gente. Antes de você realizar qualquer tipo de tratamento, você deve buscar aí mais informações sobre ele, né? Então, eu fiz essa busca porque a minha avó está tratando já faz cinco meses, tá? Então, eu busquei saber mais sobre ele. Ele é um produto seguro, é aprovado pela Anvisa. Antes mesmo de começar a ser vendido, ele foi testado em inúmeras pessoas. Então, ele é aprovado e é seguro. Não traz aí efeitos colaterais. Então, após já alguns meses ela tratando, não teve nenhum tipo de problema, de se sentir mal, não. E só trouxe mesmo benefícios. A minha avó, ela tinha diabetes há mais de dez anos, realizava aí tratamentos convencionais, né? Que era tratamento de farmácia, insulina, né? Todos os dias. Só que ela estava sofrendo demais, né? E assim mesmo estava prejudicando a saúde dela. Problema na visão, ficando quase cega. Muito problema de formigamento. Então, eu comecei em busca de algo mais natural, né? Pra ela. E de tanto procurar, encontrei esse tratamento, que foi então onde a gente começou a testar há alguns meses. Por isso, então, eu resolvi gravar esse depoimento falando em nome dela, que ela está muito melhor. Então, ela não tem mais esse problema de formigamento. Também tinha muito problema com cicatrização e outros sintomas, né? Que quem tem diabetes sabe como é ruim. E o melhor de tudo, né? Que em muitos casos aí você sempre tem que ficar usando a insulina até o resto da sua vida. Até a insulina, então, ela pôde largar. Então, até isso, ela conseguiu parar de ter que fazer todos os dias. Porque esse tratamento, por ser um ingrediente 100% natural, é um produto natural. Ele trata realmente a causa da diabetes. Não vai só remediar. Ele trata, ele não é um remédio, ele é uma suplementação. E isso que ajudou muito, então, nessa virada de chave na saúde dela. Mas, pra ele funcionar certinho, tá? Gente, é muito importante que você trate da forma correta. Como é indicado, tem um tempo de tratamento, né? Até porque cada pessoa tem um metabolismo. Pra algumas pode funcionar aí um, dois meses. A outra vai ser três, cinco meses. Então, leve a sério esse tempo. Trata certinho, toma certinho todos os dias. Por um período mínimo de três, cinco meses. Você vai tratando e vai vendo como você vai aí colher os resultados. E como ele não tem nenhum problema de efeito colateral, você pode tomar ele por muito tempo. Até pra você depois fazer uso dele como uma prevenção. Então, se você já teve ou sofre com diabetes, você pode tratar. Mesmo que você alcança ali o resultado, é bom que você mantenha tomando ele certinho. Você pode, então, ir mantendo o seu bem-estar e sua saúde. Quando a gente comprou, então, ali pelo site oficial o tratamento dela, ele chegou em dez dias, né? Então, foi muito rápido e já começamos a realizar o tratamento. Então, é um produto seguro, funciona assim, desde que você trate da forma correta, como é indicado. Então, vou ficando por aqui, gente. Eu espero muito ter te ajudado com mais informações e detalhes sobre esse tratamento aí pra diabetes. Se tiver alguma dúvida ainda, entre aqui no site oficial. Tem várias informações, detalhes. Tem antes e depois as pessoas que trataram e que seguem tratando. Certo? Então, eu fico por aqui. Até mais!